Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E esse vai ser o novo quadro, Desafio de Travessão E antes, roda a vinheta Vou chamar aqui os participantes Que vai ser o Esqueleto Humano Cristiano Ronaldo do Ceará Salve, salve galera O Cristiano Ronaldo do Ceará Não vem cá, não vem cá O Padre João O Padre João O Eric Alô pai E o Luan Então é isso, bora Não, mas já trabalha não Trabalha não A última é minha, ó Não, não tá no campo Não acertou porra nenhuma, né caralho Olha lá, ó Tá, mano É, não, Lula, maluco Que vinheta Fica corrido, eu acho que eu vou acertar nenhum Só dar do Rio antes Vai, bota a força Força A bola mexeu antes, ó Cagão Olha o Travessão aí, couro Agora ele vai acertar o Luan Pegar a manha dessa bola Ó, ó Nossa Bora lá, hein Pesando a manhã da sua frente A bordinha do Rio ali Fijinha Todo mundo chuta assim A primeira lei sim E o Eric e o Eric vai Você vai acertar Vai acertar Golaço Nossa Acertou Olha esse Kuzi maravilhoso Nossa Horrível Vai, Eric Agora ele vai acertar Nossa, ninguém acertou, véi Ninguém acertou, bora pra segunda Tá digno, ninguém acertar Puta que pariu Vai Não, véi, ô Você veio aqui pra aqui Pô, Serão, você veio aqui pra aqui Tudo, véi Pode me dizer Agora ele acertei Hum Hum Tá liso Não, depende dessa porra, véi Ô, Felipe Pegou nos dois ou foi só na trave? Nem ele sabe que é uma bicha Pô, foi só na trave, foi só na trave Falou Ô, Felipe, foi na trave? Pronto Pronto, pô Pronto Ô, Luan, vai, Luan Ah, ele nem tá vendo Ele nem tá vendo Bata no trave, não vai ter trave Rui, lixo, cú, bosta Carra, não Horrível Vai, moleque, para de rir Vai lá, agora chegou Bora lá, bora Eu Vai acertar, fica vendo Vai, não, vai, não Vai, não, vai, não Vai, não, vai, não Vai, não, já falei que não vai Ah P P Vai, não, vai, não Ele quase superceu no pé dele, viu Ele quase superceu no pé dele Ha Quase 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 Rui, lixo, cú, bosta, horrível Rui, cú, bota, cú, bota Rui Aí, galera Teve um erro aí Nós já foi olhar o replay No primeiro chute do Matheus Ele acertou Nessa segunda rodada Então, como ele é cagado, não vai. Não, cagou não. Os caras aí traíram, velho. Ô, fala que eu não acertei. Não vai ficar lá no beijo. Nossa, velho. Quer estar primeiro ou eu? Peraí, que eu primeiro? Eu. Vai, é de coça. Peraí, não é todo mundo junto, não? É todo mundo junto, é todo mundo junto. Não, vai ficar. Isso aí, ó. Vai, rapaz. É, eu, eu. Vira de coça, do biel. Vira de coça, rapaz. Olha pra lá. Bora pra última rodada. Cachorro preto. Vai, rapaz. Nossa. Nossa, o céu. Vai no cu. Bora, vai embora, meu filho. Adiós. Acertou. Nossa. Nossa. Vai ficar lá pra ver se é certo. Vai acertar. Vai que tá mais acertado. Vai que tá mais acertado. Ah. Fada. Fada. Vou tentar, nossa. Você tá bom em fogo. Fiz dia. Ai, ai, ai. Eu tô uma foca. Andou logo! Olha lá, demorou pra encerrar! Nossa! Nossa! Continua assim! Nossa! Ninguém vai acertar a unha! Juiz amando não sabe bem! Ninguém vai acertar a unha! As borras já tá tudo vindo! Ai! Vai, Hersh! Trave! Trave! Desgrave! O último do Eric! Vou marcar aí que eu vou acertar a unha! Nossa! Bandeirantes! Meu Deus! Você não ia acertar? Eu não ia acertar! Bom, galera! Como nessa última rodada ninguém acertou! O mais bom você vai chutar! É! O nosso gandulinha vai chutar a bola nós do lado do gol! Também não vou chutar também não! Ninguém acertou! O Felipe vai acertar nós agora! Vou acertar se os bunda gostar desse bota aí! Eu falei assim pra ela! Eu falei assim pra ela! Vai! Vai! Vai com o bom-bom! Vem com o bom-bom! Bom bom bom! Vai! É isso aí, Garela! Garela! Então é isso aí, galera! O vídeo foi por isso aí mesmo. Se vocês gostaram, deixem seu like e se inscrevam no canal. Se vocês querem que aconteça mais esse tipo de desafio, comenta aí embaixo. Vai lá na minha publicação do Face e compartilhem esse vídeo aqui. Vou falar se vocês comentam lá, curtem. Me dá mais sugestão. Aí vocês deixam seu like aqui, se inscrevam, compartilhem com os amigos. Minhas redes sociais vão estar tudo aqui na descrição. Beleza? Falou? É nóis! E aí E aí E aí E aí